Olá a todos! Estarei neste vídeo ensinando aos professores como estar habilitando e também desabilitando o link que será usado para os Google Meet. Então, a cada aula que o professor estiver dando para a sua turma, ele vai ter que pegar, ativar o link e desativar o link, para que ele seja sempre o responsável por essa turma, ele seja o dono desta turma. Então, eu vou mostrar aqui a página principal, é o Google Sala de Aulo, que nós temos aqui todas as nossas turmas. Então, eu vou ensinar aqui, clicando nesta turma aqui do primeiro A, vou estar clicando nela. Existem duas possibilidades. A primeira possibilidade é esta que aparece aqui neste ícone, logo abaixo aqui, link do Meet. Gerar link do Meet. Quando o professor estiver clicando aqui, gerar link do Meet, vai aparecer esta nova tela. Você pode colocar aqui, clicando em cima também, gerar o link do Meet. E isto acaba sendo disponibilizado, então, para aquela sala de aula virtual que o professor tem. Só se atentem a um detalhe. Aqui está dizendo, visível para os alunos, o professor aqui vai colocar, não visível para os alunos. Porque você vai habilitar isto daqui, somente quando você estiver na sua sala de aula. Para que você seja sempre o primeiro a estar habilitando esta função e também sendo o dono da sua sala de aula do Meet. Isto é um fator bem importante. E ali, você vai colocar em salvar. Já ficou modificado aqui a tela da sua sala de aula. Já tem o link, porém, está com um olhinho aqui, vocês podem observar, que está bloqueado para a visualização do aluno. Nós, professores, estamos vendo, mas para o aluno está bloqueado. Então, esta é a primeira função que você está realizando aí na sua sala de aula. Aí, de repente, amanhã você tem aquela aula com esta turma do primeiro a. Como que eu faço, então, para habilitar? Se você clicar aqui no olhinho, ele não vai habilitar nada. Não habilita. Então, você vai ter que vir aqui nas engrenagenzinhas do lado direito. Esta engrenagem. Clica-se nela. Rola-se com o botão do mouse até chegar aqui no link do Meeting, que é o link em que você está aqui. E aí, você vai ativar Visível para os alunos. Então, a partir deste momento, os alunos que estão na sua sala de aula ou remotamente, eles podem estar acessando através deste link aqui. Você vai estar ativando. E aí, você vai colocar Salvar. A partir do momento que você salva, na sua tela principal da sua sala de aula, já vai estar aqui, sumiu aquele olhinho e já aparece a câmera. Então, ao aluno e você também que clicar aqui, já vai estar aparecendo, então, entrando diretamente no link da sua sala de aula. Tudo bem, professor? Então, agora, nós vamos ensinar a fazer novamente esta função. Você, ao final da sua aula, você vai voltar aqui na engrenagem, ao final da sua aula, vai clicar na engrenagem, vir aqui novamente e desmarcar a opção Visível para Alunos. Só tomem bastante cuidado, porque você só vai desmarcar isso daqui quando todos os alunos saírem da sua sala de aula. Então, na hora que todos os alunos saíram da sua sala, do meeting, você vai entrar aqui na engrenagem, novamente, e vai desmarcar esta opção. E vai clicar em Salvar. Pronto. Então, novamente, o aluno deixa de visualizar o link que está ali. De repente, o aluno pegou e copiou e colou o link, ou houve alguma outra intenção, ou você, de repente, quer trocar o link para uma próxima aula, também você pode fazer isto. Como que faz, então, para trocar o link? Ah, de repente, este link eu não quero mais. Então, você vai na engrenagem, novamente, rola com o mouse até abaixo. Aqui está a opções do Meeting. E aqui nesta flechinha, de onde está o seu link principal, você vai vir aqui e vai redefinir. Podem observar que vai mudar o link que está ali. Você, redefinindo este link, vai dar a opção, então, olha lá, redefinir o link. Aí você já está criando uma nova sala que você pode estar usando aí com uma renovação do link do Meet para os alunos. E aí você vem, ativa, desativa para não ficar visível para o aluno, e já aparece a opção Salvar. Então, você acabou de fazer o quê? Trocar este link do Meet dentro daquela sala de aula. Isto não é necessário ser realizado em todas as aulas, tá? Porque a tua sala, a partir do momento que você já ativou a tua sala, você já tem o seu próprio link. Só não esqueça de quando começar a sua aula, ativar, vai aparecer a camerazinha aqui, vai vir na engrenagem. E ao término da sua aula, você vai ter que voltar aqui na engrenagem e desativar para aparecer o link, que fica bloqueado para o aluno. Tudo bem? Qualquer dúvida, pode perguntar. Obrigado a todos. E aí